A Unidade Nacional de Capacitação do Conselho Nacional do Ministério Público realiza hoje mais um programa em pauta. O nosso programa em pauta acontece sempre às quintas-feiras, a partir das 10 horas da manhã, no canal do YouTube do Conselho Nacional do Ministério Público. Os nossos temas são escolhidos especialmente para você. São temas, na verdade, de interesse para os operadores do direito, mas também para toda a sociedade. E todos estão convidados a nos acompanhar. Quem não puder assistir ao vivo tem ainda a opção de assistir às edições anteriores no canal do YouTube do Conselho Nacional do Ministério Público. Todas as edições estão disponíveis com temas muito interessantes para todos os senhores. Bom, mas o nosso programa de hoje tem também um tema especial e um convidado especial. Nós vamos receber hoje o doutor Otávio Paulo Neto. Doutor Otávio é membro do Ministério Público da Paraíba e atua hoje na coordenação como coordenador do Duclo de Gestão de Conhecimento do Ministério Público da Bahia. Doutor Otávio, seja bem-vindo ao nosso programa de hoje. Sei que contamos com o seu apoio, a sua ajuda como membro colaborador aqui no Conselho Nacional do Ministério Público. E o tema é um tema muito interessante para todos nós. Vamos falar um pouquinho sobre LGPD. Mas a questão é, será que nós precisamos de uma LGPD penal? E o anteprojeto que está tramitando, como fica? É uma questão de segurança ou de insegurança? É persecução ou não persecução penal? Doutor Otávio, seja bem-vindo ao nosso programa em pauta de hoje. Bom dia, doutora Fernanda. Bom dia a todos da audiência. Queria agradecer a deferência do convite e dizer que o tema, na verdade, habita nossas preocupações enquanto cidadão, enquanto pessoa. Eu creio que a evolução tecnológica está nos chamando à reflexão para que a gente perceba que nós nos tornamos um pouco síbridos, on-off. E as questões das repercussões no ambiente digital, elas não podem passar ao largo. A LGPD penal, na verdade, a LGPD, na verdade, de maneira geral, ela vem de uma necessidade, que é exatamente tentar colocar equilíbrio dentro do capitalismo de vigilância. A gente sabe que muitos big techs, a questão das 9-9, elas têm como um fator de monetização a questão do aproveitamento do superávit comportamental. E isso traz consigo várias consequências. Então, o que está acontecendo? Essa discussão começou inicialmente na Europa, em onde a gente vê a GPD-R, que se viu de parâmetro para a LGPD, e aqui foi internalizada. É inegável que a gente precisa discutir isso. Até porque a gente tem que ter a percepção que a tecnologia, ela não pode tirar determinados princípios humanísticos, entre os quais a auto-determinação informacional, que foi bem balizada pelo tribunal alemão, e vem sendo internalizada em todos os instrumentos normativos aqui no Brasil. Inclusive, recentemente, o STF, numa decisão sobre a questão do compartilhamento de dados do IBGE, foi bem feliz em já balizar que a questão da privacidade, ela vai muito mais além do que o artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. Doutor Otávio, na verdade, a gente tem que pensar na LGPD como uma proteção para a sociedade. Antes da gente falar do projeto, na verdade, da questão penal, a gente vem assistindo todos os dias na comunicação, na imprensa, vazamentos, informações que são colocadas de forma insegura, e a sociedade começa a se preocupar, porque a tecnologia não é algo que todos compreendam, não é algo de acesso fácil para o cidadão normalmente. Então, a LGPD vem como um mecanismo de proteção para essa sociedade. Esses vazamentos todos, que nós escutamos todos os dias, isso, na verdade, é um ponto de preocupação? Total. Eu creio que o que a gente está vendo, na verdade, é como o Schumpeter dizia, quando falava da questão da quebra, da quebra de fluxos, quando existem duas eras conflitando, a quebra, na verdade, ela traz consigo essa reflexão. Muitas dessas questões envolvem a cultura. Eu creio que, na verdade, essa internalização de massas substanciais de dados, ela não está acompanhando, a cultura não está acompanhando. E a gente tem um choque da cultura linear com a cultura digital. Então, aspectos de regulação e governança, às vezes, passam largo. As pessoas e as instituições, os organismos, estão coletando dados de maneira massiva, sem se preocupar muito com as questões de segurança. E eu creio que, exatamente, a LGPD vem instar essas entidades para essa reflexão. É necessário usar o dado, até porque o dado não é nem mais a questão de ser um novo petróleo. O dado hoje é como o ar. Eu acho que é essencial a nossa vida, a gente, em tese, usar o dado. Mas tem que usar dentro de um parâmetro de governança, regulação e, acima de tudo, com um processo humanizatório. A gente não pode perder essa percepção. E a gente tem que perceber que o dado tem que ser usado para a evolução da sociedade e não para o aproveitamento financeiro, monetário, ideológico, partidário de quem quer que seja. Nesse contexto, doutor Otávio, o projeto de uma LGPD penal, ele traria algum tipo de segurança a mais? Qual a ideia desse projeto? Nós precisamos dele? Que avanço isso representa? Como o senhor enxerga essa possibilidade de uma legislação na Seara Penal para proteção de dados? Eu creio, doutora Fernanda, que a segurança pública existe para garantir a convivência pacífica das pessoas e evitar que a tranquilidade seja interrompida pela prática de crimes. Ocorrem crimes diariamente, de todos os matizes, e a gente tem inúmeros episódios de crimes ambientais, terrorismo, lavagem de dinheiro, até mesmo financiamento ao terrorismo. E, muitas vezes, a gente percebe que o Brasil tenta negar a questão da realidade. A gente sabe que a gente precisa de uma legislação mais firme, mais dura, porque a nossa realidade não é a realidade europeia. A gente precisa, na verdade, tentar minorar a cifra dourada, a cifra negra e tornar mais eficiente e assertivo o combate à criminalidade. Todavia, o que está acontecendo? A gente percebe que, com a introdução da LGPD, nas balizas da GPD-R europeia, eles, aqui no Brasil, a LGPD Penal, ela não segue os parâmetros da GPD-R. Isso traz vários problemas. Por quê? Porque impacta sobre moda a questão da perseguição criminal. Se, porventura, a gente tivesse a mesma dinâmica da GPD-R, seria o ideal. Existem alguns institutos internalizados dentro do projeto da LGPD Penal que embaraçam, embotam, prejudicam e subtraem a capacidade resolutiva dos órgãos de perseguição. Entretanto, o que acontece? O que a gente percebeu? A comissão, que é uma comissão inequivocamente de luminárias, mas ela é muito homogênea. Ela, na verdade, foi composta por apenas uma categoria. E eu creio que essa discussão, como é uma discussão em tudo que envolve a tecnologia, tem que ser bem heterogênea. Trazer pessoas dos mais diversas áreas, áreas de negócio, inclusive a própria sociedade, para discutir o que, de fato, a gente quer. A gente não pode deixar de perceber isso. Se a gente for perceber o artigo 4º, ele fala, na verdade, da necessidade dessa compatibilização. Mas a LGPD Penal, do jeito que está desenhado, ela traz consigo alguns vieses. Para a senhora ter ideia, eu acho que a senhora convive com a maior frequência. Por exemplo, as pessoas estão confundindo o reconhecimento fotográfico com aqueles álbuns que ficam em delegacias, com a questão do uso de tecnologia de dados. Mas, na verdade, aquilo ali é uma quebra metodológica, é uma falta de metodologia. A gente percebe também que investigações complexas, eles fazem a captação de dados massivos. Mas, muitas vezes, de fato, existem determinados excessos em que contexto? Se pede coisas que sequer vão ser utilizadas. Muitas vezes, a gente percebe que, no esforço de investigar, não há uma hipótese clara para balizar a investigação. Então, se coleta tudo, faz um varejamento, faz um piche, e daí, então, se decide o que quer. Isso está equivocado, na verdade. A gente não lida, muitas vezes, com a causa provável, a justa causa, a questão da proporcionalidade. Mas, como eu estava dizendo, eu creio que a LGTB Penal, da forma como está desenhada o projeto, ela precisa ser burilada por outras perspectivas, por outras visões, para ter equilíbrio. É necessário? É necessário. Por quê? Porque a gente precisa, de fato, ter ambientes de governança e regulação. E nós, do Ministério Público, a senhora bem sabe, a gente não se subtrai ao controle. Mas eu creio que a discussão, pelo que eu acompanhei, ela, na verdade, traz consigo argumentos que são argumentos sofismáticos. Por quê? Porque, de fato, muita coisa que se diz, o problema é metodológico. O problema, muitas vezes, é a forma. Para a senhora ter ideia, a questão das interceptações telefônicas. Se faz a interceptação telefônica, a legulação diz que aquilo que não é relevante ao processo tem que ser descartado. E a gente percebe, na diária, no dia a dia, que essa audiência de descarte do que não é relevante, ela não acontece. Mas não acontece por uma singularidade. Qual é? Muitas vezes, a própria defesa, para manter a contextualização, para manter a coerência, ela exige que tudo seja, de fato, aportado. E aí entra a questão, exatamente, do emprego das cautelares, de maneira proporcional e subsidiária. Só quando foi estritamente necessário. Infelizmente, a gente vive nessa era tecnológica, enquanto, muitas vezes, o CTRL-C e o CTRL-V, ela é massificada. Você pega uma peça, você pede quebra de sigilo bancário, sigilidade, muitas vezes, sem ter necessidade. Às vezes, a sua hipótese, ela poderia muito bem ser confirmada ou refutada com 10% do que você pediu. Seria mais ou menos isso, entendeu? Entendi. Doutor Otávio, veja, algumas considerações sobre o que o senhor colocou. Eu acho que é importante a sua reflexão no que diz respeito ao debate ampliado com relação a essa legislação. Na verdade, nós temos, muitas vezes, a impressão que até os nossos legisladores mesmo, até os nossos tribunais, que julgam, muitas vezes, as questões, conhecem pouco a tecnologia que está em discussão. Eu acho que a tecnologia está à nossa frente. Portanto, nós precisamos das pessoas para nos ajudarem a construir o melhor projeto, a melhor legislação que enfrente essa temática. Eu não tenho dúvida quanto a isso, o quanto é importante esse debate diversificado, divergente, com pessoas de áreas diferentes para que a gente possa construir o melhor projeto. Acho que isso é fundamental. Acho que a gente foi muito feliz quando o senhor diz no que diz respeito ao foco, ao objetivo. Muitas vezes, eu pego mil dados quando eu preciso de 10. Eu peço mil coisas quando eu preciso de uma. E, muitas vezes, na verdade, isso acontece de forma automática. Só que há um impacto para além da instrução processual, que é, na verdade, a privacidade do sujeito. Que, na verdade, é uma garantia constitucional que está comprometida porque aquilo não está na investigação, não é objeto da investigação e acabou vindo para o processo. Então, aqui eu queria que o senhor nos ajudasse um pouquinho a pensar no equilíbrio dessas garantias. Eu sei que há um dever de instrução do processo, há o dever de apuração do crime, há o dever de buscar os dados necessários para a apuração desse crime, mas, ao mesmo tempo, há, de outro lado, a privacidade do sujeito. E o senhor foi muito feliz quando disse, olha, eu tenho que pedir o necessário. Eu não posso ir para além do necessário porque eu estaria comprometendo essa privacidade, essa garantia constitucional. O que, muitas vezes, nós verificamos que, na prática, isso não acontece. E, muitas vezes, ao extrapolar com relação a essa coleta de dados. A legislação poderia resolver essa questão. A legislação poderia nos recortar melhor esse desenho e trazer essa informação. Agora, veja, doutor Otávio, nesse cenário de proteção e de equilíbrio com relação à busca desses dados, o senhor nos traz uma outra preocupação que é a questão do descarte. Veja, o senhor nos traz a preocupação de que, também, para além de colher os dados e colocá-los, então, de forma além do que era necessário, eu também não faço o descarte necessário. Isso, na verdade, muitas vezes, é falta de orientação, eu digo, de uma recomendação, de um direcionamento, de cultura, efetivamente, do Poder Judiciário, dos membros do Ministério Público, ou até mesmo dos advogados da defesa, como o senhor mesmo colocou. Seria necessário uma mudança de cultura para a proteção desses dados? Exatamente isso, doutora Fernanda. A senhora tocou no cerne da questão. Como eu falei anteriormente, essa questão da destruição dos fluxos criativos, essa questão quando uma era entra e a outra, na verdade, é instada a se colocar, a sair, no caso, a gente percebe que a gente precisa implementar a cultura analítica. E a cultura analítica não é uma infoxicação, não é você ter um overload de informação, mas, na verdade, é você ter a acurácia de saber exatamente o que é necessário. Mas, para isso, é que vem a tecnologia e que contexto. A tecnologia vai permitir que a gente tenha excesso cognitivo para que a gente pense o problema. E um dos grandes problemas hoje dos órgãos que compõem o sistema de justiça é que, às vezes, a gente não tem tempo suficiente e pensar o problema. Então, é como a senhora bem falou, às vezes, aí a gente vai no automático. E a gente não tem os filtros necessários. Se a senhora for perceber, grande parte das ações penais, elas deveriam ter filtros iniciais. Deviam ter filtros iniciais. O próprio judiciário, ao afastar uma garantia constitucional, ele tem o filtro necessário. O próprio Ministério Público a fazer o pedido, a própria autoridade policial a também fazer o pedido. Ele precisa submeter esses filtros, saber exatamente onde quer chegar. E o que é necessário para chegar até onde se quer. Porque o que a gente percebe é o seguinte, e o CNBP vem trabalhando nesse sentido, é a difusão, muitas vezes, dos objetos de investigação. Você tem, às vezes, a instauração de um procedimento investigatório, cível ou criminal, com objetos indefinidos. É como se você estivesse ali, eu vou fazer esse esforço, o que eu encontrar, eu faço. E não é dessa forma. Eu acho que a gente precisa ter exatamente essa cultura analítica para ter mais assertividade. até porque eu costumo dizer que nós hoje, do Ministério Público e do Sistema de Justiça, a gente vive da confiança conferida a nós pela sociedade. É como se a gente fosse um Uber. A gente vive exatamente da confiança. E se a gente, porventura, não tem essa assertividade, a gente perde isso. E, na verdade, a gente coloca em risco até outras pessoas que não estão sendo investigadas naquele determinado processo. porque, a partir do momento que você não tem o descarte, que você não tem o recorte dos dados corretos, você pode envolver pessoas que não estavam ali da intimidade, da vida privada, das relações de trabalho e assim por diante. Agora, doutor Otávio, existe uma preocupação também com relação aos cinturões digitais. Além dessa preocupação, na verdade, do recorte dos dados para apuração dos fatos, da necessidade de um procedimento de descarte adequado, da análise, do cuidado analítico com relação à apuração dessas informações, como ficam essas situações dos cinturões digitais? Como o senhor enxerga essa questão? Veja, com relação ao cinturão existente, por exemplo, Jundiaí, a questão que conta com as câmaras da OCR. Quer dizer, como o senhor enxerga? Explique para quem nos acompanha o que significa esse cinturão, como isso funciona para que as pessoas possam compreender melhor. A gente está vivendo, na verdade, a construção de cidades inteligentes, onde a cidade é um tanto quanto responsiva. Com a massificação de câmeras, de vigilância, com OCR, que permite a captação de letras e símbolos, inclusive também o reconhecimento facial. Isso está trazendo um grande desafio, que é exatamente verificar o padrão que a gente quer. É por isso que eu creio, e como eu disse inicialmente, que se a gente trouxer para o Brasil as diretrizes da GPDR para o âmbito criminal, a gente vai ser muito feliz. Por quê? Porque o cinturão digital, se a gente for ver em Jundiaí, que é um grande centro logístico, ela permitiu o decréscimo de eventos de roubo de cargas. Bem acentuado. Por quê? Porque uma vez auxiliarizada a placa, você consegue verificar se aquele veículo é um veículo que está dentro daquele ecossistema. Então, quando o veículo externo chega e ele tem qualquer tipo de red flag, aquilo já chama a atenção e permite que a autoridade, ela, mediante uma justa causa, mediante uma afundada razão, faça uma abordagem, verifique, ou até, de fato, empreenda a sua ação. Isso também vem na questão, como a gente falou, da questão da economicidade, porque torna a atividade policial menos intuitiva e mais assertiva, porque você vai despender energia naquilo que, de fato, naquilo que, de fato, é necessário. Aí vem as questões que estão se falando muito sobre a questão da transparência, a questão da quebra do black box, dos algoritmos. Eu acho que a grande questão, doutor, é a transparência radical. É o Estado, de fato, mostrar como está sendo construído o algoritmo, mostrar quais são as tecnologias que estão sendo empregadas, certo? E, acima de tudo, dizer qual a finalidade. Mas eu creio que essas tecnologias, elas precisam ser empregadas. Por quê? Porque a gente não pode conviver com dispêndio. A gente já tem par com os recursos, certo? E a tecnologia, perante as leis que a gente vê, a lei de Moore, a lei de Kreider, a lei de Barter, que permite que haja uma exponencialidade, permite que a gente tenha uma profusão de dados, uma profusão de tecnologias. A gente tem que fazer o uso, mas o bom uso e o uso racional. Eu creio que os cinturões são necessários e, assim, são inevitáveis. Por quê? Porque as cidades inteligentes, as chamadas chiques, elas vão existir. Assim, é uma coisa que independe, muitas vezes, da nossa vontade. E, na verdade, Otávio, a gente passa primeiro por uma tomada de decisão no que diz respeito ao avanço tecnológico. A cidade inteligente, ela vem não só para resolver as questões da segurança pública, de uma forma geral, do combate à violência, mas a própria organização da cidade. Então, a gente tem a tomada de decisão do gestor público em investir em tecnologia e organizar a cidade. Mas a cidade inteligente ou a cidade com cinturões, ela nos traz também a questão da privacidade em jogo. Sem dúvida alguma, ao mesmo tempo que você combate o crime, você tem uma atuação policial assertiva, você tem um controle, na verdade, dessa atuação de forma direcionada a combater exatamente as ações ou as situações específicas e não ficar tirando no escuro, na verdade, você não fica buscando sem saber o que se busca, aqui você tem, na verdade, um direcionamento, mas, ao mesmo tempo, você tem a questão da privacidade do cidadão que também vai ser capturado por essas câmeras, que também vai ter a sua vida devassada por essas câmeras. Então, há, na verdade, a necessidade de se equilibrar e acho que o senhor foi muito feliz quando diz a necessidade de transparência do que se quer, do que se busca e do que se está sendo feito. Quando o senhor faz essa análise dessa necessidade, o senhor acha que os modelos que estão sendo implementados atendem essa transparência? Os modelos que estão sendo implementados se preocupam com essa realidade? da forma como a gente vê hoje, a gente sabe que, infelizmente, o Brasil ainda insiste em ser um pouco opaco. A gente, de fato, verifica ainda uma certa opacidade em ambientes que não deveriam existir essas opacidades. Eu acho que, de fato, os portais de transparência, eles já têm que introduzir essas mecânicas e informar a população em geral o que está sendo implementado em termos de vigilância. E a gente não percebe isso. A gente não percebe também que algumas, vamos supor, a gente viu que algumas cidades como Salvador, Recife, a própria João Pessoa, Campina Grande, fizeram uso de reconhecimento facial para a questão de cumprimento desse mandado de prisão em aberto em grandes eventos, Carnaval, São João, e, de fato, a população não foi inteirada de como era a alimentação daquele sistema, que, na verdade, a alimentação do sistema adivinha, dos mandados de prisão e os dados daquelas pessoas submetidas a uma ação penal, ou seja, não é toda a população. Então, o que está acontecendo? E, na verdade, tão somente para quê? Para gerar mais segurança, incrementar a segurança, melhorar a sensação de segurança daquelas pessoas que estão indo a esses ambientes se confraternizar e festejar. Mas é necessário que se mostre como é feito, como é feito ter abordagens na época, dizer, a gente vai usar isso com esse sentido, mesmo que a gente perca a surpresa, que é necessário, às vezes, para uma abordagem feliz, mas a população tem, de fato, direito de autodeterminação, ou seja, de saber exatamente o que vai ser usado sobre sua pessoa, como vai ser usado e se ela, de fato, vai se submeter ou não a esse uso. E, na verdade, o senhor foi muito feliz quando disse, não é para todo mundo, nós temos dados prévios que são alimentados no sistema e são esses dados que eu estou buscando, eu não estou buscando qualquer cidadão, eu não estou acompanhando a vida do cidadão, isso não me importa, o que importa é que eu consiga cumprir aquele mandato de prisão. Então, assim, ele tem uma alimentação prévia, acho que é muito interessante essa sua informação. E eu ia lhe fazer uma pergunta na sequência quando o senhor dizia assim, olha, precisamos de portais de transparência que digam, na verdade, quais são as ferramentas, o que está sendo utilizado. E aí, a pergunta vinha na sequência, o senhor já deu uma contribuição sobre isso, é se o portal da transparência, ele inviabilizaria a ação da polícia, efetivamente, se comprometeria, o fato de informar a sociedade do que está sendo feito, isso traz uma ineficiência para a ação policial nesse contexto? O senhor acha que isso comprometeria? Eu creio que não, porque, assim, a tecnologia hoje está tão massificada, para a senhora ter uma ideia, uma percepção, no caso nosso, que eu estou na questão do combate ao crime organizado há 20 anos. E a gente percebe, por exemplo, que há muito tempo os atores que compõem essas organizações, eles não fazem uso de comunicação como muitos veem, por exemplo. Eles usam, na verdade, comunicações com peer-to-peer, com criptografia. Então, por exemplo, o WhatsApp hoje, por exemplo, você tem o metadado, mas você não tem o conteúdo. Então, eles próprios já sabem, mais ou menos, dentro do universo que eles atuam, o que é possível o Estado fazer. E, na verdade, aí eu creio que é exatamente o quê? O Estado dizer efetivamente o que tem, não agir de maneira furtiva, porque eu creio que isso, a transparência, ela traz a segurança. E essas discussões que existem, tem que existir por parte de várias instituições e organismos, elas são enriquecedoras para os ajustes de eventuais acessos. E aí vem a questão que eu creio que o CNMP pode ser o condutor dessa política, do efetivo controle por meio do Ministério Público, conforme a Constituição Federal assim norteia, delineia, que o Ministério Público tenha a obrigação do controle da atividade policial. Porque está tendo muita confusão, doutora Fernanda, para a senhora ver, sobre essa questão de perseguição criminal e inteligência. O que está tendo problema na história recente do Brasil é a atividade de inteligência, em alguns contextos. essa questão de, supostamente, supostamente, dossiês que estão sendo criados com aspecto ideológico, essa questão de utilização de ferramentas de intrusão mediante trojãs, em ambientes que não são de percepção, certo? Mas é preciso também ter essa transparência. Por quê? Porque também, vamos supor, a Agência Nacional, a ABIN, ela precisa de instrumentos para garantir a fluidez do Estado. Você vê Israel, você vê a Europa, eles têm esses mecanismos. Não tem como a gente ficar combatendo uma criminalidade altamente evoluída com instrumentos do século XIV. Isso não existe. Essa questão de você usar... Tanto é que uma das coisas que a gente percebe, que eu creio que a gente precisa evoluir na ABIN, na atividade de inteligência, a gente não pode usar só fontes abertas, que é o grande manancial de informação da ABIN, a fonte aberta. E isso tudo traz uma reflexão. A gente tem que, de fato, balizar a persecução criminal que vai atingir diretamente o cidadão e a gente tem que balizar a atividade de inteligência e ter controle. A questão toda passa pelo efetivo controle, inclusive o controle do controlador, que muito bem o CNMP vem fazendo e as corrigidorias vêm fazendo, mas tem que ter. Eu acho que isso é um ecossistema de controles recíprocos. E, na verdade, o senhor foi muito feliz quando diz, nós estamos tratando de algo complexo, que é o combate ao crime organizado no nosso país, e essa complexidade exige que a inteligência e que a estrutura e que a estratégia seja utilizada como mecanismo para combate. Até porque não é possível imaginar, doutor Otávio, uma gestão pública eficiente sem estratégia e planejamento. Então, a estratégia e planejamento faz parte da gestão pública de uma forma geral, seja na gestão pública da segurança, seja na gestão pública da estrutura policial, da gestão pública do próprio Ministério Público Brasileiro. Então, isso faz parte, na verdade, da economia, da eficiência que essas instituições precisam ter ao seu final. E acho que o senhor foi muito feliz quando tratou, então, da questão das fontes abertas. Essa é uma preocupação com relação à LGPD-Penal, no que diz respeito à utilização dessas fontes abertas. Então, a orientação que o senhor nos coloca é, nós não podemos ficar somente com as fontes abertas. e a vedação, então, para a utilização de outras fontes, ela seria algo desfavorável, vamos dizer assim, para a eficiência do combate ao crime no nosso país. Essa é a ideia, doutor Tavio? É, porque, na verdade, o projeto da LGPD tenta criar mecanismos para poder frear o uso das fontes abertas. Mas o que é que está acontecendo? A gente sabe que, uma vez, nós, ao habitarmos o mundo digital, a gente deixa pegadas, rastros e sombras, passíveis de serem coletadas e serem, na verdade, materializadas em relatórios para balizar uma tomada de decisão. Então, muitas vezes, o que acontece? Eu creio hoje, pela minha jornada dentro do Ministério Público, que pelo menos 70% dos casos a gente consiga resolver com fontes abertas e com fontes primárias que estão sob o nosso domínio, sem a necessidade exploratória. E aí, por quê? Porque, por exemplo, como o nosso negócio... Deixa eu lhe fazer uma interrupção. Para aqueles que nos acompanham, explique o que significam as fontes abertas para quem não está na tecnologia como o senhor está. Veja só, a fonte aberta é aquela fonte que não é crivada de nenhum tipo de restrição. É aquela fonte pesquisável. São os dados, muitas vezes, bibliográficos da pessoa que estão disponibilizadas. Por exemplo, quando você vai no Google ou motores de busca dos mais variados, você submete seu nome e vê lá várias questões. Às vezes, questões até mais acessíveis. mas aquilo que está dormindo dentro do ambiente virtual, sendo passível de pesquisa sem uma senha ou uma restrição de acesso, aquilo é uma fonte disponível e uma fonte aberta. Quando a gente tem as outras fontes, por exemplo, fontes de confidenciais, sigilosas, secretas, como a própria legislação nossa já baliza. Então, são fontes possíveis de ser corretadas. No caso do Ministério Público, como o nosso assento constitucional nos permite não só a requisição, mas também a remessa dessas informações, o tratamento de dados por nós, ela se torna, vamos supor assim, uma fonte acessível, tanto aberta como acessível. Então, por exemplo, a gente recebe de maneira profusa a questão de representação penal para fins, representação fiscais para fins penais. A gente recebe autos de infração do IBAMA, a gente recebe uma série de informações que concatenadas, elas podem nos dar um insight de eventual prática, vamos supor, massificada por uma quadrilha ou uma organização, como, por exemplo, a questão extrativista dentro de um ambiente de preservação, a questão, por exemplo, de violações massivas a determinados consumidores, porque a gente olha o conjunto. É por isso que, muitas vezes, também, uma das questões da LGPD Penal, o projeto, é a proibição desse meschep, ou seja, dado sobre dado, essa correlação que é muito importante também, porque, na verdade, você está pegando esses dados e está fazendo com que eles dialoguem entre si para dar a você uma exata visão de onde você pode ir, como você deve ir e por que você deve ir, porque, senão, a gente não vai ter, vai ser, na verdade, nós, Ministério Público, vamos ser apenas um cemitério de dados, vamos estar em infobesos, vamos ter muita informação, certo? Sem nenhuma qualidade. a gente tem que trabalhar aquilo para a gente melhorar a nossa prestação, quer no ambiente cívico, quer no ambiente criminal. E, na verdade, doutor Otávio, acho que o desafio é esse, não basta receber os dados, sejam os dados das fontes abertas, sejam os registros públicos que têm sigilo, não basta receber os dados, na verdade, o que nós precisamos é do tratamento desses dados, é da conexão, da inter-relação desses dados, para que a gente possa ter a eficiência da prestação e uma boa apuração, inclusive, para o combate ao crime. Agora, doutor Otávio, nessa linha de raciocínio, na necessidade de tratar os dados e não só ser cemitério de dados, acho que o senhor foi muito feliz nessa expressão, como o senhor enxerga que o Ministério Público brasileiro tem feito hoje esse tratamento? Vejam, nós sabemos que existem realidades bem diferentes nas carreiras do Ministério Público, que, na verdade, as regras procedimentais, eu digo, o caminho a ser trilhado também é diferente, mas, de uma forma geral, o Ministério Público tem feito esse tratamento de dados e tem modelos que funcionam muito bem. Então, como o senhor enxerga esse tratamento hoje e se o senhor poderia pontuar algumas situações ou exemplos de bom resultado? A gente ainda está naquele momento exatamente dessa entrada nessa nova era. A senhora bem sabe, à frente do Conselho, a senhora bem sabe que existem, como se falou, realidades muito discrepantes. tem Ministérios Públicos mais evoluídos e, infelizmente, Ministérios Públicos menos evoluídos. E a grande questão, até me desculpe, é a cultura. A gente percebe que tem um grande problema cultural. E uma das coisas que eu chamo a atenção é que, muitas vezes, a gente não age como plataforma. Por exemplo, muitas vezes, o Ministério Público não age como um meio para a obtenção de um fim. Na verdade, ele, muitas vezes, é o fim em si mesmo. Isso traz vários problemas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para a senhora agora, com a ANPP, exemplo. A gente não tem ainda, se eu quiser saber se uma determinada pessoa submetida a investigação minha responde a um processo em outro Ministério Público, eu não tenho esse dado. Eu vou ter que fazer um varejamento. Eu vou ter que expedir porque não há ainda um ex-sistema de APIs. Os Ministérios Públicos não se comunicam. Tanto é que uma das coisas que está sendo tratada dentro do ambiente do CNMP é exatamente o quê? a intercomunicabilidade entre os Ministérios Públicos para que isso seja fluido, para que a gente consiga, de fato, tomar decisões mais adequadas. Porque, por exemplo, eu concedo o ANPP, mas ele está sendo investigado por fato análogo no estado vizinho ou no Amazonas ou no Rio Grande do Sul. Isso tudo traz problemas. Mas a gente percebe, por exemplo, como o Ministério Público da Santa Catarina, muito evoluído, já fez todo o seu layout em conformidade com o LGPD. É um dos Ministérios Públicos mais evoluídos, certo? Mas, ao mesmo tempo, também, a gente está vendo e percebendo e até peço a acessibilidade da senhora em que contexto. A gente viu recentemente que o CNMP está cogitando a possibilidade da inibição de nomes de pessoas em denúncias. E no aporte judicial tornar aquilo, vamos supor, opaco. Você não colocar a qualificação da pessoa. Entretanto, o que acontece? Ao mesmo tempo que a gente tem a questão da privacidade, a gente sabe que a prestação jurisdicional tem que ser submetida a um controle popular. E a gente tem que permitir que o cidadão exerça a sua cidadania de maneira plena nas tomadas de decisões diárias. E, muitas vezes, essas ações internalizadas no sistema de justiça, elas servem para o cidadão ter uma ambientação do que está acontecendo. E ele próprio, através do esforço próprio dele e de mecanismos sociais, buscar uma intelecção, buscar, na verdade, uma clara evidência do que, de fato, o atinge e o que, de fato, pode melhorar e cobrar, muitas vezes, dos agentes políticos uma mudança. Porque, imagine só, se a gente introduz a LGPD penal e inibe a possibilidade do acesso a determinadas denúncias feitas contra agentes políticos. A gente vai criar um ciclo perpétuo de pessoas que vão ter acesso a cargos públicos e sem nenhuma transparência. E, muitas vezes, a transparência do Poder Judiciário é exatamente o controle popular. A população precisa entender que está errada uma denúncia demorar 10 anos para ser julgada. E só demora quando a pessoa é branca e socialmente incluída. Porque, infelizmente, aquele que não é socialmente incluído é julgado por 10 meses. Então, são coisas que eu creio que a gente precisa pensar, como disse a senhora, lá atrás, e ter essa externalidade, ter essa visão das contextualizações e das consequências. Porque o Brasil, em que pese ser um país desenvolvido em alguns aspectos, a gente é muito envolvido em outros aspectos. O combate à criminalidade é um dos quais. A gente está num processo de mexicanização, processo intenso de mexicanização. Recentemente, a senhora pôde ver que a gente teve o desprazer de prender aqui mafiosos de grandes organizações italianas, como a Andretta, e outros mafiosos, certo? Bem como também a questão dos cartéis de droga. O Brasil, na verdade, virou um entreposto logístico. E a gente precisa, de fato, desses insumos para poder trabalhar. E precisa dessa clarividência. Porque a gente precisa ver isso. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai ter esse ponto de conexão entre a criminalidade organizada, de alta lesividade e o ambiente político. E isso vai ser péssimo. Sem dúvida alguma, doutor Otávio, acho que a transparência é o elemento fundamental desde o começo da sua fala até o final. Não só pelo uso da tecnologia, quais as tecnologias, quais as ferramentas, e a sociedade poder acompanhar. Seja para acompanhar como o processo funciona, seja para acompanhar quem é o processado, seja para acompanhar como as ferramentas são buscadas. Então, acho que realmente a transparência, incluir a sociedade nesse processo traz uma legitimidade. e talvez traga menores danos à discussão da privacidade das pessoas, porque as pessoas se sentem incluídas no processo. Eu acho que isso ajuda muito. Então, Otávio, infelizmente, nosso tempo acabou, nosso tempo aqui é curtinho. Eu queria muito lhe agradecer a oportunidade de estar conosco no nosso Em Pauta de hoje. Eu vou lhe devolver a palavra para as suas considerações finais e, desde já, agradecendo a sua presença conosco. Eu só queria agradecer a oportunidade, doutora Fernanda, e dizer que, de fato, essa preocupação nos habita enquanto membros do Ministério Público que atuam na parte criminal. E eu queria apenas, não somente, sensibilizar a vossa excelência e os demais conselheiros desse caminhar. Cada vez que passa, está ficando mais difícil a gente empreender nossas atividades em razão de determinados embaraços, porque a única coisa certa no Brasil é a incerteza. E isso está trazendo consequências já mais variadas. E eu acho, quando a gente tem clareza, transparência, a gente consegue caminhar. E o que a gente quer tão somente é poder fazer nosso trabalho da melhor forma e da forma mais assertiva. Para isso, a gente não se subtrai ao diálogo com os opostos. Sentar com a OAB, sentar com as organizações da sociedade civil, sentar com comunidades, para que a gente chegue e estabeleça um caminho civilizatório. Eu acho que essa é a grande questão. O Ministério Público, de fato, tem que se abrir para a gente ter essa discussão e saber exatamente o que a gente quer para o futuro. e não por uma questão ideológica, institucional ou partidária. E, na verdade, o Ministério Público tem um papel social importantíssimo para a democracia do nosso país. A representação da sociedade, do interesse público e esse papel de atuação de independência funcional, de representação constitucional, quer dizer, é indispensável a presença do Ministério Público de forma a atuar como coordenador desses trabalhos, como diálogo, mesa de diálogo para construir as melhores saídas e eu acho que esse é o grande papel. Então, Otávio, eu gostaria mais uma vez de agradecer a sua presença no nosso programa em pauta. Sem dúvida alguma, a LGPD é o desafio do momento, não só para as nossas instituições, mas para as nossas empresas, para a nossa sociedade e a proteção dos dados é indispensável para a sociedade brasileira, mas, sem dúvida alguma, a tecnologia tem que ser uma referramenta que nos impulsiona e traz mais economia para o nosso gestor público. Então, acho que essas contribuições foram muito importantes. Então, muito obrigada pela sua presença. Gostaria mais uma vez de agradecer a nossa equipe da Unidade Nacional de Capacitação, agradecendo os nossos membros auxiliares, o Diego, a Monique, o Dani, agradecendo também os nossos colaboradores, a Olga, o Vladimir, a Aline, agradecendo a equipe de tecnologia do Conselho Nacional do Ministério Público e todos aqueles que permitiram a realização do nosso programa em pauta. Lembrando que o nosso programa acontece sempre às quintas-feiras a partir das 10 horas da manhã no canal do YouTube do Conselho Nacional do Ministério Público e todos estão convidados a acompanhar. Muito obrigada a todos e até a nossa próxima oportunidade. Obrigada e até mais.